Vamos lá, questão 3, letra A. Na questão 3, letra A, você pode observar, como o enunciado falou, que nem sempre os limites aparecem com essa cara de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, cabe a nós ter uma ideia ou criar alguma manipulação no limite para resolver esse tipo de problema. Então, esses aqui geralmente vão ser ou do tipo 0 vezes infinito ou vai ser do tipo, é sempre assim, 0 vezes infinito ou infinito vezes 0. E aí a gente vai tentar transformar esses limites. Vamos lá, o primeiro limite aqui. O x está indo para 0 pela direita. Então, essa parte de cá, o ln de x, se você se lembrar lá da nossa curva, vai para menos infinito. Então, aqui a gente tem 0 vezes menos infinito. Beleza? Então, aqui a gente não pode aplicar L'Hôpital. Não pode. Então, cabe a nós a gente ter alguma ideia de como transformar isso. Beleza? Normalmente, a ideia é uma ideia bem manjada. O que você geralmente faz é dividir em cima e embaixo por uma função. Qualquer uma delas. Aqui eu vou escolher o x², porque eu acho que deve ser mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Vou transformar em uma fração. E como o x tende a 0 e não é 0, eu posso dividir por x². Tá bom? Já que é um limite. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é igual ao limite. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por x² na parte de cima e dividir por x² na parte de baixo. A gente vai ficar com o limite quando x tende a 0 pela direita. de ln de x dividido por 1 sobre x². Agora sim. Agora a gente tem a cara que a gente gostaria. Quando x tende a 0, essa parte aqui, como eu falei, vai para menos infinito. E quando x tende a 0 pela direita, a parte de baixo aqui tende a mais infinito, né? Porque é 1 dividido por um número muito pequeno. Como é 1 dividido por um número muito pequeno, essa parte toda aqui, ela tende para mais infinito. Então, já que a gente já conseguiu organizar, a partir de agora não tem mais problema. Agora, para resolver, basta a gente usar L'Hôpital. Então, escreve aqui L'Hôpital inteiro, não põe só L'Hôpital. E aí, a gente vai usar o teorema desse cara. A regra, né? A regra de L'Hôpital diz que quando a gente tem o limite que a indeterminação é do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a gente pode derivar em cima e derivar embaixo. Derivando a parte de cima, a derivada do L'Hôpital é 1 sobre x. Derivando embaixo, aqui a gente tem x elevado a menos 2, né? Então, esse menos 2 vai cair e aqui vai aparecer isso aqui, né? Beleza? Se tiver dúvida, tenta transformar naquela maneira lá de olhar os polinômios, tá bom? Tá, aqui a gente tem divisão de frações. Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, né? É assim que a gente aprende lá na, sei lá, na sexta série, na sétima, nem lembro mais. Tem tanto tempo. Mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E aí, como x tende a zero e não é zero, a gente pode cortar esse x daqui com esse cubo e esse cubo vai virar um quadrado. Então, isso aqui vai ser limite quando x tende a zero pela direita de x ao quadrado dividido por 2. Agora, a gente já está lidando com uma função contínua, né? x ao quadrado sobre 2. E aí, basta a gente substituir. Uma questão bem interessante é essa. Substituindo, né? Dá zero. Bem interessante. Beleza, é só isso mesmo. Aí é a nossa solução.